Hoje, aqui no Santander Resolve, vou te mostrar como desbloquear o seu cartão em poucos passos. Vamos lá? Agora que você já recebeu o seu cartão, pra desbloqueá-lo é muito simples. Se você é correntista, poderá efetuar o desbloqueio por alguns canais, como o aplicativo Santander e o Way. Agora, se você possui somente o cartão de crédito, você poderá efetuar esse desbloqueio pelo aplicativo Way. Vou te mostrar como desbloquear em cada um deles. 1. Pelo aplicativo Santander. Na tela principal, role para baixo e você encontrará o seu cartão. Clique em Desbloquear cartão, insira os dados solicitados de validade e a senha do cartão. 2. Ou pelo aplicativo Way. No menu principal, localize o seu cartão. Deslize o cadeado para ativá-lo, digite a senha e a data de validade. Pronto! Agora o seu cartão já está desbloqueado e pronto pra uso. O aplicativo Way facilita a gestão das suas compras de forma online. Além disso, você também pode realizar recarga de celular, gerenciar os seus limites, acessar as ofertas, entre outras coisas. Caso você precise de ajuda com relação à sua senha, acesse o GENTE. É isso! Espero ter ajudado. O que a gente pode fazer pra atender você melhor hoje? Tchau! 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 Tchau!